Música O vereador Rodrigo da FarmaDIC pede no requerimento 702 informações de como a população está sendo atendida nas unidades de pronto atendimento do município. Segundo ele, há filas e até falta de profissionais. Considerando que eu já há tempos venho trabalhando e atuando na área da saúde cobrando que a prefeitura dê um atendimento de qualidade para os cidadãos campineiros eu agora fiz um requerimento solicitando o dimensionamento de profissionais dessas unidades. O que é o dimensionamento? A quantidade de profissionais de médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham nas unidades com a quantidade de pacientes que são atendidos em cada unidade. Para que a gente aqui na Câmara possa debater sobre a necessidade de contratação de mais profissionais que é notório por conta das reportagens que estão sendo veiculadas, da demora no atendimento. Também nós vereadores, eu particularmente já estive principalmente no pronto-socorro do Ouro Verde e nas outras UPAs e vendo a demora no atendimento. Então isso é notório de que é necessária a contratação de mais profissionais mas nós através de um requerimento formal, essa resposta vindo para nós aqui vereadores nós podemos debater e cobrar da prefeitura, da secretaria de saúde a contratação de mais profissionais. O vereador quer informações sobre a presença de médicos especialistas e médicos generalistas. Nas unidades básicas de saúde o principal problema é a ginecologia, são especialidades mas para atendimento do pronto-socorro e que demanda mais urgência, geralmente é o clínico, a parte de ortopedia. Mas isso é importante, com esse requerimento nós vamos ter a ciência do real situação. Até porque tem médicos e outros profissionais, lógico, mais médicos pedindo exoneração. Eu acompanho no diário oficial alguns médicos que pedem exoneração e a reposição desses médicos não está sendo tão eficaz. Rodrigo ressaltou a importância de manter um atendimento normal e contínuo na rede. É importante que nós temos ciência da falta, ou então, da falta não, da quantidade de profissionais que hoje fazem atendimento e a quantidade de pacientes que são atendidos hora, ou dia, ou mês para que a gente possa cobrar a contratação de mais profissionais. Como eu disse, é notório, nós vemos todos os dias filas, reclamações, chega reclamação direto no gabinete, via Facebook, através da própria mídia, noticiando a demora no atendimento. Isso é salutar, imprescindível que a Câmara tome uma posição e cobre uma resposta rápida da Prefeitura, que a Secretaria de Saúde atenda rapidamente a essa demanda da cidade de Campinas.